Cuidado aí, hein? Ó, cuidado desse buraco aí. Aqui, Campo do Jordão. Que espetacular. Que coisa linda, ó. Olha só. Que Campo do Jordão maravilhoso. Que Campo do Jordão lindo, gente. Aqui estamos na coisa mais maravilhosa aqui do Tênis. Entendeu? Aí, ó. Esse é um espetáculo. Olha lá, ó. Minha princesa. Vai lá, Jorran. Sobe aí, Jorran. Aí sim. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Entendeu? Aqui sim. É um espetáculo lindo da maravilha. Olha. Gente do céu. Isto. Está indo no areal do Jorran. Está lá. Eu estou. Tem que tomar cuidado que é liso. Se eu cair aqui, vai dar uma bela de uma vídeo cacetada. E o Paulo vai acabar parando no Faustão. Bom. É bonito aqui ou não é? É bonito aqui ou não é? É bonito. Aê. Que coisa maravilhosa. O espetáculo da natureza. Olha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.